Aqui quem fala é o Fábio e estarei apresentando no meu trabalho final da matéria de programação o primeiro período do curso de assistência de informação que eu fiz junto com o meu irmão Fabrício. Nessa primeira parte estarei apresentando um sistema de cadastro e log para o jogo de batalha naval que eu fiz. Na área de criar o usuário, sem, a gente tem que ter no máximo até nove caracteres. Se já existir um usuário criado, é impossível criar um com o mesmo nome. E na parte de fazer o log, também irá demonstrar se o usuário foi inexistente ou se ele é com dados incorretos. Essa terceira opção aqui contém informações sobre o jogo. E agora estarei passando para o meu irmão apresentar o resto. Aqui ao Fabrício estarei mostrando os dois modos de jogo que o jogo possui. No primeiro modelo, você irá tentar acertar os alvos. Enquanto no segundo modelo, você irá posicionar os alvos para o computador poder acertá-los. Agora estarei mostrando a capacidade de personagem de som. E agora estarei mostrando a capacidade de personagem de som. que é mais fácil para o usuário. Olha aqui, eu posso mostrar que dá para mudar a cor da fonte. E também mudar a cor do fundo. Também tem a capacidade de escolher a resolução da terra. Para uma terra maior, uma terra maior, do tanto que seria exato. Mas é recomendável deixar na resolução já predeterminada. Pois fácil, é um tamanho já bom para poder executar o jogo. E aí 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 Obrigado.